No ano passado a gente se encontrou, você tinha aquela sala que era imensa, né? Cheia de equipamentos, eletrônicos. Esse ano o teu espaço é menor, mas não por isso, com menos recursos e com menos soluções, né? Na verdade ele é um pouco menor, assim, não é tão menor como no ano passado, mas a gente já tem a parte de tecnologia, ele ainda é todo automatizado, a gente tem som ambiente. Então aqui... Tudo controlado pelo iPad, um pouco da tecnologia ainda fica. Sim, ele estava ali com o celular dele, com o iPad, controlando, ligando, desligando, colocando os ambientes na iluminação que a gente queria aqui, no clima, né? São seis cenários pré-definidos, que são seis cenários que eu mostro para os visitantes, mas esses cenários, o equipamento que eu tenho é um equipamento muito fácil de mexer, então às vezes o cenário leitura, o próprio visitante mexe, ele determina como ele quer, o cenário dele leitura fica gravado, depois eu mudo de novo, muito fácil. É muito legal, porque esse ano o Rafael fez um espaço, um ambiente, que está dividido em quatro. A gente tem roda de entrada, tudo isso vocês vão ver já já, a gente tem a sala de leitura, a gente tem o jantar e tem o living principal. Tudo parte dessa parede de marmo? Tudo partiu de dois princípios. De um que depois eu vou mostrar para vocês, que é um pilar que está escondido dentro da lareira, que eu tinha, digamos, era um problema, mas ele virou um partido do projeto, que a gente tinha um pilar bem no meio do espaço, literalmente, quando eu falo no meio, porque estava no meio, tá? A gente adora, arquiteto que pega o limão e transforma em limonada, a gente adora. Ai, ficou ótimo na limonada, acho que ficou uma caipirinha, vai ficar melhor ainda. Na verdade, a gente tirou a premissa desse pilar que eu tinha que dar um jeito de esconder, então ele está embutido dentro da lareira. E depois a gente passou da premissa da parede de mármore. Essa parede de mármore, eu já queria trabalhar com ela, então a gente foi atrás de um fornecedor que não deu. Isso é um mármore francês, ele veio só para Casacor, se chama Porte Lohan. Eu até brinco que quando o fornecedor me mostrou esse, eu não tenho a opção de ele ter a segunda opção, é essa e vai essa. Elas estão cinco chapas inteiras, elas entraram com guindaste aqui para dentro, elas entraram antes de quase toda a Casacor, porque elas tinham que entrar antes de todo mundo estar com sofá para mim poder manobrar. Elas têm dois metros e oitenta por um e quarenta. Cada uma, são cinco. Digamos que daí, a partir dali, eu tirei toda a pincelada de cores para criar o projeto. São todas as cores pretas, os tons de beiges, os acinzentados, e um pouquinho que tem os marrons, que são os dourados da peça. Linda. Bom, e essa parede, vocês vão ver que ela vai ali, não sei se está dando para ver, tem essa divisória, ela ultrapassa a divisória. Ela acaba lá no hall de entrada. Ela acaba no hall de entrada. Na verdade, ela começa no hall de entrada, que dá o gostinho para os visitantes, que ele acha que é só uma fatia dela, mas quando ele chega aqui, ele vê que a parede inteira é com ela. Muito bem, então, um mármore francês. E aqui atrás, a gente tem uma coluna, que é essa coluna que também te fez pensar nas divisões. Exatamente. Uma das premissas do projeto foi que eu queria muito ter um hall de entrada. Eu acho que quando o visitante chega em um hall de entrada, depois ele chega no ambiente, ele tem um primeiro impacto. Ele não chega direto no teu espaço, ele chega em uma curiosidade que vai ser o teu espaço. Então, aqui dentro, a gente tem um pilar, que está escondido dentro dessa lareira, e dentro dessa lareira também está escondida toda a parte de automação do espaço, está fechada por umas portas. Então, eu tirei proveito dessa parede e criei aquela parede do hall, que demilitou todo esse espaço. E, em contrapartida, eu tenho todo o espaço do lado de cá, que é a nossa sala da leitura, que é dividido com essa lareira que tem... Que funciona para os dois. Para os dois lados. Muito bem. Então, vocês entenderam, essa parede aqui não existia, essa que está revestida com a madeira. Ela não existia. Aqui existia um pilar, então, ele fez essa divisória, tem a lareira que atende os dois ambientes. O hall é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos continuar mostrando um pouco a sala, porque aqui tem detalhes, as pessoas podem passar despercebido. Por exemplo, atrás do Denis, a mesma madeira que reveste a parede que você criou está naquele cantinho, só naquela faixa. Exatamente. O que são três pontos? Essa parede é toda feita de lâmina de madeira, ela é toda ripadinha, foi colada ripa por ripa, foi um trabalho realmente de marcenaria feito à mão. Então, dali, eu tirei alguns pontos que eu tinha que linkar o restante do projeto. Então, essa mesma parede se repete na entrada do hall e se repete para dar o acabamento aqui nesse living. E aí vocês, bom, já viram novamente o mármore, você tem os sofás aqui e do lado de cá essas duas poltronas verdes com esse verde bem intenso. Na verdade, o veludo verde é um veludo que eu já usei há uns dois anos na Casa Cor, que é uma das cores que eu gosto muito. Eu gosto muito dessa cor, esse veludo verde. Então, eu acho que quando a gente gosta de uma cor ou de um projeto, a gente pode repetir, pode mostrar de novo para um visitante e eles acham bacana, que a gente às vezes diz tanto novidade quanto não. É uma novidade, eu já usei isso em uma outra poltrona, de uma outra forma. Não era o mesmo tom de verde, mas tinha essa ligação. É lindo. Tem se usado bastante veludo, a gente viu muito em Casa Cor esse ano, em outras edições, São Paulo, Goiás, muito uso de veludo. Aqui eu tenho veludo nas poltronas, eu tenho o linho do sofá e da cortina, depois eu tenho o coros, que são nas almofadas, nas almofadas elas têm coros e a mesa diantária é toda revestida de couro também, inclusive a base dela e o pé dela é totalmente de couro, que acho que começa a dar um pouquinho de sofisticação no espaço. Vê se é uma mesa em laca normal, digamos assim, é uma mesa feita toda à mão, costurada à mão, toda em couro e esses detalhezinhos que são o que a gente chama de o detalhe do projeto, é o que chama a atenção no projeto. É o que faz a diferença de verdade. Eu estava olhando ali, para falar em couro, isso aqui é couro também? Essa luminária é impressionante. Essa é a luminária da Fontanarte, é uma luminária italiana, eu brinco e chamo ela carinhosamente de capelinha. É uma luminária também toda em couro e ela tem uma luz incrível, é uma luz muito forte, é uma luminária realmente de mesa, você pode olhar em cima de outra mesa de trabalho que ela só dá uma refletância na luz. Linda, muito bonita. Eu vim olhar, quando eu falei, nossa, que peça bonita. Bom, está aqui a mesa, que é a mesa de jantar, revestida então com couro também, o pé é aquele cilindro, muito bem, e no topo, o espelho que reflete lá em cima. O espelho que reflete lá em cima de propósito, na verdade, eu brinco que o lustre da mesa de jantar é o reflexo dele. Os visitantes têm... Na verdade, foi uma brincadeira, vamos brincar com esse reflexo, e agradou muito. Chama mais atenção, uma coisa que chama muita atenção no espaço é esse reflexo, as pessoas gostam. Às vezes, elas estão perguntando de onde é que vem o reflexo. A gente explica que é do espelho, e, de acordo com o mexo na automação, esse reflexo aumenta ou diminui. Muito legal, muito bacana. Piso de madeira, aqui, em toda a área, né? Piso de madeira em toda a área, é o mesmo piso. As cortinas, você já falou que são cortinas de linho? É de linho, o reposteiro é em linho natural, e a parte mais fina dela ali é de seda. E esse degradê de cinza, que também é super elegante, né? É que eu sou uma pessoa apaixonada por tons de cinza, então, a gente, às vezes, tem que tomar cuidado para não repetir as cores. Mas é que é uma cor, e eu brinco que para a roupa é o preto, para a arquitetura é o cinza. É um coringão. É verdade. Eu pensei que ele ia falar que eu sou uma pessoa super elegante. E é, de fato. E é, de fato. Aqui a gente tem, de novo, o veludo, se repetindo nessas poltronas. No que você chamou de sala. É uma camurça? É uma camurça. Ah, é uma camurça. Aqui eu fiz a disposição dessas quatro poltronas, que, na verdade, a história, o nome do ambiente se chama Lifescape, que é um lugar para fugir, um lugar para se fugir do mundo, para relaxar. Então, esse ano, por isso que esse ano não tem telão, não tem TV, porque é para você chegar aqui, pegar uma bebida no carrinho de bebidas, pegar um livro e sentar na frente da lareira. Não tem nem TV, porque é para você, para você botar uma boa música, claro, que a gente não está com a música para quase dar entrevista, é relaxar. Essa é a função desse espaço esse ano. Relaxar. Você sabe que o Luiz, a gente acabou de falar com o Luiz Sintinger, e ele falou, eu contrataria o Rafael. Se fosse contratar um arquiteto, contrataria o Rafael. E eu acho que eu contrataria o Luiz. Ah, está mentira. Então, agora um puxando o... Não, na verdade, a gente tem, não vou dizer que trabalhos iguais, mas a gente tem uma linha parecida, de trabalho um pouquinho mais contemporâneo, e eu ainda vou um pouquinho mais para o minimalismo. O Luiz ainda tem um pouquinho mais de uma decoração, mas acho que a base dos projetos é os mesmos, é uma coisa bem contemporânea. Sim, mas acho que ele curtiu a sua proposta de escapar. É, pode ser. Acho que sim. Aqui na parede, você tem uma foto? Na verdade, a gente tem algumas obras de arte no espaço. a gente tem um pêndulo que a gente vai olhar daqui a pouco e que chama a atenção, que é o do hall de entrada, e a gente tem duas fotografias. Fora a pedra, que é aquela ali, é uma obra de arte à parte. Então, o que acontece? Essas fotografias são de uma fotógrafa, uma artista plástica aqui do Rio Grande do Sul, onde ela fez uma série só com fotos do Rio Grande do Sul. Então, aqui, é o escane do Intabezinho, que é uma que a gente consegue distinguir. Tem uma outra foto que a gente não consegue distinguir onde a gente quer, mas são fotos do Estado. E essa foto tem uma peculiaridade. Gaúcha meio barrista, o Rio Grande do Sul meio barrista. As pessoas, quando chegam aqui, elas têm um apego sentimental pela foto, pelo lugar. Porque todo mundo conhece, ou já foi, ou quer ir. Então, a foto acabou despertando uma coisa sentimental nos visitantes, coisa que nos chamou a atenção, que a gente não esperava essa reação. A gente esperava essa reação, ah, é bonito, é feio, ah, gostei ou não gostei. E as pessoas têm um sentimento pela foto. Olha aí, quem não foi ainda, tem um lugar para visitar. Venha para a Casa Barcó Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, depois. E visite. Mas passei. Ah, vou aproveitar que ainda é frio, que é bom a gente ir lá no frio, que daí tem uma neblina, tu acha que tu está no ar. Meu Deus do céu. Muito bem. Aqui é o hall de entrada. Pronto, enrolamos e enrolamos para chegar no hall. Começamos ao contrário, mas tudo bem. Aqui é o hall de entrada, na verdade, acho que aqui fica mais a linguagem do estilo de projeto que eu gosto de fazer. que é uma linguagem bem mais minimalista. Então, quando a gente chega aqui nesse hall de entrada, a gente observa duas coisas. Somente a escultura e a parede lá atrás. Essa iluminação que você fez foi a própria galeria que sugeriu? Na verdade, eu sempre falo que o meu projeto de Casa Cor não é um projeto feito só por mim. Eu acho que cada parceiro me ajuda fornecendo as peças dele e ele também me ajuda a expor da melhor maneira as peças dele. E aqui, como é que a gente vai expor essa peça? Agora, até para a gente para fazer a filmagem, ela está na luz máxima, mas quando os visitantes passam aqui, fica só a luz do chão e o resto tudo vira sombra. É muito bonito. Essa peça é muito bonita. Quem é a galeria? Qual é a galeria? A galeria é o escritório de arte. É uma galeria aqui de Porto Alegre. Então, vocês viram que tem nesse hall de entrada a escultura, atrás a parede de mármore com mais uma repetição do mesmo tipo de acabamento que você usou nessa parte. Isso. Na verdade, começa até os links do projeto. Não tem só aqui. Vai dando uma pincelada no link para juntar esse projeto e ele ficar uniforme. E ele falou do uso de obras de arte e falou também, quando a gente falava do Luiz, que ele vai, essa linguagem bem contemporânea, partindo para o minimalismo. Vocês reparem que tem poucas... A parede não tem quase nada. A parede tem poucas obras. Paredes brancas. Na verdade, não é que as paredes estão brancas. As paredes que têm obras são para as obras se destacarem. Não tem uma repetição de informação. Então, essa parede está lisa do lado onde a gente está olhando. Se a gente for olhar do lado de lá, a luminária que preenche ela. O quadro... Agora fomos nós que preenchemos. Ficamos aqui. Nós preenchemos ela. Mas o quadro que se forma quando você tem uma parede branca ao fundo, você destaca os objetos que estão na frente. Então, na verdade, eu sempre trabalhei com as coisas mais limpas. Esse ano, eu carreguei um pouquinho mais na decoração. Então, tem uma pele em cima do sofá, tem umas almofadas em cima do sofá, tem uma manta em cima da cadeira. Às vezes, eu tenho um monte de livros, às vezes, eu tenho um monte de decoração. Quando eu falo um monte, gente, é poucas peças, porque é um pouco mais minimalista. Mas tem mais coisas que eu costumava usar em alguns outros espaços de outros anos de casa cor. Mas, mesmo assim, eu acho que fica a identidade nítida do espaço. E do seu trabalho também. A ideia de ter criado do hall foi uma coisa interessante, porque, às vezes, quando a pessoa entra no hall e já fala, esse é o espaço do Rafael Crote. Quando eu estou aqui dentro, é que é uma missão cumprida. Eu acho que é uma informação que, antes do pessoal ver que eu estou aqui dentro e já fala, já vê que tem identidade, eu acho que é quando a gente consegue fazer o trabalho bem feito. Muito bacana. O ano passado, você tinha uma divisória também? O ano passado, a gente tinha uma divisória que dividia todo o living da cozinha e do jantar, que era uma divisória pivotante que ela ficava gerando. Enquanto a gente mostra, então, ali no livro, as fotos do espaço do ano passado, você me fala o seu Instagram e as maneiras que as pessoas podem ter de encontrar você. É rafael.com É rafael.com Não, é rafael.com Eu ia falar o e-mail. Você ia falar o e-mail. Aí você ia receber um monte de nudes. Rafael Crote, arroba rafael.com É o meu nome completo. Arroba rafael.com Que é K-R-O-T-H. Então, o Rafael é com F mesmo. Exatamente. Então, rafael.com É o Instagram dele para você ver este trabalho deste ano. Tenho certeza que deve ter foto deixando lá. De outros trabalhos, de outras coisas, um pouco da minha vida, do meu cachorro. Eu gosto do meu Instagram. Ele é bem legal. Só não pode pôr comida. O que o Luiz acabou de falar que não gosta de Instagram com que tem comida. Ah, mas eu tenho uma foto de comida da semana passada aqui na Casa Cor que a gente teve. Aqui na Casa Cor, para quem não sabe, a gente está tendo um restaurante de altíssima gastronomia que é só menos degustações de restaurantes do Brasil inteiro que estão vindo chefes para cá. Essa foto eu tenho. Pronto. Então, olha, Luiz, se você curte o Instagram dele, essa foto você vai curtir. Muito legal. Muito bom conversar com você de novo. Parabéns mais uma vez pelo espaço. E é o ano que vem. O ano que vem. Espero te ver de novo. Se você for a São Paulo, daí você conversa com a gente, procura a gente. Eu sempre vou. Então, é só marcar. Então, tá bom. Então, ano que vem você vai ver o Rafael em São Paulo com a gente. Depois a gente vem aqui para ver o trabalho dele no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Obrigado.